Morreu uma das sete pessoas que ficaram feridas após um grave acidente registrado nessa quinta-feira. A gente falou, né, desse acidente. Esse aí é o jovem, né, uma das vítimas, Daberson Romero Pimentel Campbell, de 22 anos. Ele não, aí ó, a gente falou disso ontem, ele não resistiu aos ferimentos. Lembra da harmonia que a gente comentou que o bombeiro, o bombeiro falou que teve que usar o alicate de corte lá pra socorrer as vítimas? A gente falou assim, é milagre que alguém não tenha morrido, né, por causa das circunstâncias que a gente vê ali na imagem, né. Quer dizer, infelizmente esse jovem não suportou, né. Só relembrando o caso aqui, a batida foi entre dois veículos no trecho da BR-262, entre o Manhuaçu e Reduto. Todos os envolvidos na colisão foram socorridos por unidades do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e também pelo Corpo de Bombeiros, né, na ocasião o policial lá, né, do Corpo de Bombeiros, ele comentava sobre a gravidade do acidente, né, a seriedade que foi. Olha ali como que fica. Que tristeza pros familiares e pros amigos, né, gente. É costume ser politraumatismo, né, a pessoa arrebenta todo por dentro. Ô meu Deus. Gente, cuidado nas nossas estradas, viu, aproveitando aí que a gente tá chegando na sexta-feira aí, muita gente viaja. Bastante cuidado nessas rodovias mal cuidadas que temos aqui pra todo lado, especialmente as federais, né. Como estão mal cuidadas, né, pelo amor de Deus. É.